Olá, meninas! Hoje eu vou começar lavando louça, né? E... Começar lavando louça, tem que fazer comida Pra dormir é o café dele Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E ele vem a coxinha e a asa junto. Uh, agora é só lavar. Lava, 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 lava. E eu uso esse tempero aqui já pronto pra temperar. E o sazol. E eu vou colocar a gordura pra esquentar enquanto o arroz tá ali. Já tô fazendo o arroz. E eu vou colocar a gordura pra esquentar, pra fritar o frango. Já coloquei a gordura aqui e agora eu vou passar o frango aqui no trigo, tá? E a gordura tem que tá bem quente pra não sugar muito, né? A gordura. Eu vou colocar um pedacinho pra ver se tá quente. Mais ou menos. Eu sempre gosto de fazer frango assim. Fica bem mais gostoso do que você só colocar ele assim. Ele fica muito gostoso assim. E o Daniel adora. E gosto. Só que ele come só a casca, né? Do frango. Tem que ficar brigando com ele. Ele comeu o frango todo. Senão ele não come. E é esperto. Mas não é sempre que eu faço, é só de vez em quando. Porque fritura, né? A gente não pode comer muito fritura nem criança. Então, de vez em quando eu faço esse frango. Deixa eu ver se tá quente a gordura. Não. Ainda não. Vou deixar mais um pouquinho. Agora a gordura já tá quente. Vou colocar aqui. E vou... Enquanto o frito aqui, eu vou lá na feirinha. Comprar a verdura. Só não vou levar vocês juntos. Porque se eu levar a máquina, me enrolam, né? É perigoso. E outra que eu tenho vergonha de gravar fora, né? Então, não vou levar vocês juntos, não. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou comprar lá. Acho que eu vou comprar uma alface, uma couve. Se tiver uma rúcula, alguma coisa assim. Tá? Tem um pouco escrito aqui. O Hélico vai ficar cuidando pra mim, tá? Né, amor? 10 reais, eu vou colocar. 10 reais? E o feijão tá aqui. Eu vou colocar pra fazer. Creda, amor. Que bobo. 10 reais. Só pra olhar na panela. Tá aqui, ó. Não, tá. Tá aqui, ó. Ai. Sai fora. Depois eu volto e eu coloco pra... E aí tá. Vou lá rapidão. Eu voltei lá da junha. Comprei tomate. Só um pouquinho pra fazer. Comprei... Couro. E alface. Vou lavar agora pra não fazer. Vem na panela. E a... O frango já terminei. Aqui tá esquentando o feijão. E o frango já tá pronto. Ó, fica assim, ó. Fica bem crocante, bem gostoso. O Daniel adora. E agora eu vou lavar o olfato. O Daniel adora. E aí? É aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto